Ernesto, o senhor acredita mesmo que uma empresa pode crescer sem os olhos do dono? Eu estou vivenciando isso porque eu estava programando, programei toda a minha vida e atualmente eu sou o CEO da RPFLAG. E qual que é essa questão que qualquer chefe deve analisar? O chefe, ou o gerente, ou o diretor, ou o dono, o da chefe, ele tem que delimitar a sua atividade. Esse é o ponto fundamental, porque ele realmente não tem mais, quando ele assume uma chefia, uma função específica, como tem um funcionário. Ele passa a mandar os outros trabalhar. Eu sempre falo, o chefe manda, ele não faz nada. Agora, é evidente que esse mandar significa ensinar, significa coordenar, significa controlar. Então, ele tem um certo serviço. Até todas as planilhas no sistema, os controles do que está afrasado, do que está adiantado, isso é função dele ver. E, principalmente, tomar atitudes quando uma coisa está caindo, está correndo fora dos trilhos. Então, o chefe, a gente pode até dizer uma coisa, quando ele não tem nada para fazer, é que está indo tudo bem. Então, não é tão negativo isso. É evidente que, nesse momento, ele deve pensar, e aí que entra a palavrinha visão, ele deve começar a pensar o que ele poderia fazer para melhorar a empresa, para aumentar o lucro, novas ideias, evolução. Então, o trabalho do chefe se divide nessas duas partes. Quando está tudo tranquilo, pensar nas minorias. Quando está realmente pegando fogo, definir quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, controlar, e mandar, realmente, para que as coisas voltem a correr bem. Não é fácil ser chefe. Parece que é, mas essa atitude, motivação, de controlar pessoas, vai muito na sua ação. Mas espera aí, Sr. Ernesto. Afinal de contas, precisa ou não precisa dos olhos do dono para uma empresa crescer? Sem dúvida. O dono, ou o chefe, ou o gerente, ou o diretor, e é por isso que a gente, quando lê o jornal, realmente a gente verá a empresa tal, contratou não sei quem, por uma brena violentíssima, mas ele vai resolver o problema. Então, realmente, a empresa depende, o sucesso da empresa depende dos diretores, dos chefes. Uma coisa curiosa nesse negócio de chefe, de quem manda, é a situação nossa de 1958, de 1958. O Brasil foi campeão do mundo. E vocês sabem que de todos os técnicos que nós tivemos, em todos os campeonatos mundiais, o Fiolla tinha uma característica. Ele sentava no banco e ficava dormindo. Ele soube escolher as pessoas. Então, essa também é uma função muito importante. Ele soube escolher o Pelé, o Didi, o Nilton Santos, quer dizer, só craque, Garrincha. Então, o chefe tem essa função também. Ele controla tudo, mas a escolha das pessoas é uma função muito importante. Tchau, 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 tchau Obrigado.